Muito obrigado, senhoras e senhores. Olha isso que eu vou limpar e esporte. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Você é um bom dia? Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Neste eu, vamos para mim. Não, não, não. O que é isso? Lúdilo! Lúdilo! Mnogo! Ale, mnogo! Víde-te, eu lembro, que você me conhece, que você me conhece, que eu te conheço, que eu te conheço! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Se você me conhece, não, não! Se você me conhece! Não, não! Você me conhece? Espera para ele! Você está fazendo isso? Eu vou filmar! Eu vou filmar! Eu vou filmar! Não, não, não! Eu me conheço um pouco, e pronto! Não, 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 não! Eu vou filmar, que você faça, que você vai vir, e. Agora você... Agora você vai filmar... Da, a mãe e a tata. Da, a mãe e a tata. A mãe e a tata. A mãe e a tata. Hm. Negoem? Tata. Tako Dunesh. Isso se torna, mas estão aqui. Da semana eu fui vir. Então eu estou aqui para o pavio. Vamos lá 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 para o pavio com ele. Estamos aqui em maio, tchaço um control O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?